Hoje, 7 de outubro de 2018, encontramos na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro Grambere, em Juiz de Fora, para celebrar a grande festa de Nossa Senhora do Rosário. É o 27º domingo do tempo comum, estamos celebrando e dentro desse domingo incluímos, portanto, a recordação dessa grande festa de Nossa Senhora, comemora a grande vitória da igreja contra a investida de pessoas infiéis, por intercessão de Nossa Senhora naquele ano de 1571. Nossa Senhora do Rosário marca todo mês de outubro, porque é o mês do Rosário. Então, nessa missa aqui na Paróquia do Rosário, nós estamos querendo, justamente, louvar a Maria e atender o pedido do Papa Francisco, que todo o povo católico reze nesse mês o terço de Nossa Senhora, em benefício da igreja, incluindo a oração do súbito um presídio, ou seja, a vossa proteção recorremos, e a oração de São Miguel Arcanjo, para que Deus, afugente o poder do mal, que ameaça certos setores da igreja. Então, a nossa celebração aqui hoje é em favor da igreja, em favor dessa paróquia tão querida, da nossa arquidiocese. Mas queremos incluir também a intenção do Brasil, hoje é dia de eleições, nós estamos no começo do dia, e não sabemos qual será o resultado, mas pedimos à Nossa Senhora que proteja o Brasil, e aqueles que forem eleitos, que sejam abençoados, iluminados por Deus, para fazerem o melhor. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.